Então vamos começar o primeiro assunto aqui, eu acho que é importante comentarmos, porque ele está entre nós, que é o seguinte, as mídias e as redes sociais, elas têm desempenhado um papel muito importante, em uma pressão determinada sobre todos nós, do que nós deveríamos ser, do que nós somos, então eu queria perguntar, e a opinião de vocês, como a tecnologia afeta a nossa saúde mental? Posso começar então, Elton? Leite first, always. Obrigada, obrigada. Então, nada é ruim, nada é bom por si só, costumo dizer que depende do modo como a gente utiliza, né? Então as mídias sociais, elas de fato trazem uma repercussão muito positiva para vários aspectos da nossa vida, não é? É uma oportunidade da gente se conectar, da gente se relacionar, da gente conhecer um pouquinho daquelas pessoas que a gente gosta e que estão distantes, então em curta distâncias, né? Mas como você disse, Eder, pode ocorrer uma situação em que a gente passa a acreditar que essa vida editada nas redes sociais, ela é concreta, ela é real, né? E a gente acaba se baseando nessa vida editada e geralmente ninguém posta algo de ruim que aconteceu, geralmente, né? Ou dizendo que algo planejou, não funcionou exatamente da forma como esperava, que tá bad, que tá triste. No geral, a gente posta que a gente tá no restaurante, um prato de comida ali gostosa, uma viagem que a gente faz, né? Um encontro, um reencontro. Então, de fato, é uma vida editada e acaba se criando padrões de beleza, padrões de produtividade, padrões relacionados ao modo de existir, de ser, de se relacionar. E isso pode gerar um aumento da ansiedade, sim. Uma pressão muito forte diante dessa vida praticamente perfeita que a gente costuma enxergar nas redes sociais. E isso pode fazer com que a gente traga pra si mesmo essa pressão de modo a diminuir um pouco a nossa autoestima, a acreditar que a nossa vida tá muito vazia diante de tanta plenitude que a gente enxerga nas vidas virtuais de outras pessoas, né? Então, tudo isso é muito delicado, complexo e a gente precisa, sim, parar pra pensar, pra refletir, pra compreender esse mundo virtual, entender qual que é o mundo concreto no qual a gente, de fato, está inserido e a conexão saudável e adaptativa que pode existir entre esses mundos, né? Então, especialmente a questão da juventude, né? Eu ouço muito e escuto isso, inclusive, em consultório, né? De pessoas muito preocupadas com os likes, né? Postam as fotos, os vídeos e já querem esse like imediato, como se fosse um sinal de afeto, um sinal de atenção. E a gente hoje, de acordo com pesquisas recentes, a gente vive, na verdade, uma epidemia da solidão. Então, por que que estamos tão hiperconectados e, ao mesmo tempo, nos sentimos tão sós, né? Tão frágeis, né? E nós somos hoje o mundo, o país mais ansioso do mundo. Então, a gente precisa pensar, de fato, como que isso afeta a nossa saúde mental. Lembrando e observando que a ansiedade, também, por si só, ela não é patológica, né? A ansiedade faz parte. É uma resposta nossa diante de situações de tensão, como as vésperas do Enem, que vai acontecer amanhã, a segunda prova, né? Diante de uma apresentação que a gente vai fazer na universidade, no nosso trabalho, faz parte a ansiedade. Ela tem uma função adaptativa. Quando ela excede e quando a gente não consegue desenvolver estratégias de enfrentamento efetivas para poder gerenciar tudo isso no nosso dia a dia, é que ela passa a trazer certos prejuízos para o nosso contexto familiar, para o nosso funcionamento no campo acadêmico, no campo do trabalho. Então, tudo isso pode ocorrer nessa relação tão feroz com o mundo virtual. Você quer falar também o que você acha, né? Eu acho que a Lina explanou aí muito bem como que a ansiedade está entre nós, né? Então, até brinco, a ansiedade está entre nós. E como que essa tecnologia nos afeta também, né, Elton? É, eu acho que, né, trazendo aí referência do que a Jaqueline traz com muita propriedade, nós temos que entender, primeiramente, que o principal objetivo das redes sociais é um objetivo nobre. O objetivo de conectar pessoas, o objetivo de ter suporte, o objetivo de ajudar as pessoas, é um objetivo que promove saúde mental nas pessoas, né? Quando eu estou numa situação igual eu estou aqui em São Paulo, o Jaqueline em Brasília. Quando nós temos o Instagram e a gente troca elogios pelo trabalho do outro, quando a gente sente saudades e comenta sobre o trabalho do outro, isso é muito, muito relevante para a minha vida e para a vida da Jaqueline. O que a gente começa a entender nesses aspectos é que as redes sociais, elas não elegem idade e nem formas de enfrentamento. Elas jogam tudo lá dentro e, a partir daí, a gente começa a ter os famosos cyberbullings. O que que são os cyberbullings, né? Um comentário sobre o seu tipo de vestimenta, sobre a sua tatuagem, sobre a sua cor, sobre o seu gênero, sobre a forma como você fala. E aí, a partir do momento em que isso se classifica como julgamentos dentro desta rede, você começa a ser afetado de maneira negativa. E este enfrentamento que muitas vezes pega pessoas de qualquer idade ou não preparadas de maneira em ter uma maturidade emocional para lidar com determinadas situações, esses conflitos, eles podem somatizar na pessoa e, ao mesmo tempo, provocar, então, doenças, né? E aí, a partir do momento em que a gente tem uma depressão, a gente tem episódios aonde as pessoas podem pensar em suicídios, aonde as pessoas podem pensar em frustrações e, etc., não sabem lidar e procuram, então, se autobutilar. Então, ou seja, a rede social, ela é um mecanismo que provoca o bem e o mal, aonde não há separação em relação a isso. Então, como a nossa sociedade, de maneira geral, muitas vezes chegando na clínica ou chegando no ambiente de trabalho, não está preparado para os conflitos, não está preparado para os excessos de ansiedade, os caminhos e a maneira como essas redes provocam elevam todos esses níveis. Elevando esses níveis, a chance de provocar malefícios, para mim, é muito maior do que benefícios. Então, com certeza, teremos e estamos tendo grandes dificuldades de como fazer esses filtros e ajudar a população a ter uma maturidade emocional melhor para lidar com todas essas instâncias que a gente tem aí dentro das redes, que deveria estar dentro de casa e na sociedade, e agora está globalmente espalhado por palavras e opiniões, muitas vezes boas, muitas vezes ofensivas, e aí levando a todo essa questão de estresse. É, Elton, inclusive eu quero reforçar o que você disse, que qualquer pessoa, ao longo do curso de vida, pode ter a sua saúde mental afetada. Essa afirmação e esse esclarecimento é muito importante para que todos possamos entender que ninguém está isento em nenhuma etapa do ciclo vital de adoecer emocionalmente, né? E que adoecer emocionalmente também não é uma escolha, é um processo que ocorre. E você falou muito bem sobre as estratégias de enfrentamento, sobre a questão da maturidade emocional, que a gente precisa cada vez mais tratar desse assunto, né? Em todos os espaços relacionais, né? Começando lá na escola, desde muito cedo, a gente falar sobre educação emocional, para que a gente possa desenvolver essa maturidade ao longo do nosso curso de vida, para fazer o manejo dos estressores, que são vários, né? Em qualquer etapa da vida a gente tem estressores. A gente tem estressores na infância, na adolescência, na idade jovem adulta, na maturidade, na velhice. E em qualquer momento desse, é importante que a gente tenha um repertório para poder compreender o que está acontecendo conosco, ao nosso redor, e lidar da maneira mais adaptativa, funcional e saudável possível, né? Uma situação que você traz, que eu acho muito interessante, é que se a gente for pegar o histórico, desde quando se passou a medir QI, né? O consciente de inteligência, a gente vê que o QI, ele vem aumentando. As pessoas têm acesso a mais informações, as pessoas têm acesso a mais estudos, as pessoas têm acesso a uma escolarização melhor. A partir disso, isso afeta a inteligência. Mas, ao mesmo tempo que aumenta a inteligência, como não tem esse enfrentamento, aumenta a quantidade de pessoas que já tiveram algum episódio depressivo. Então, só para a gente poder ter uma ideia, num dos papers que eu passei a ver, a gente tem uma situação de aumento de 83% de jovens de 15 a 24 anos de ter episódios depressivos devido ao impacto das redes sociais. Então, com certeza, a gente está vivendo o primeiro momento onde a saúde mental se tornou mais do que coletiva, ela se tornou globalizada, aonde a gente sente e tem situações com a guerra que está acontecendo em Israel, onde a gente tem situações que acontecem na cidade de São Paulo, na cidade de Uberlândia. Em qualquer lugar que você esteja, você está ligado e conectado a tudo. Isso gera na sua mentalidade um desejo de ficar alerta o tempo todo. Isso gera estímulos dentro do teu corpo e não está preparado para tudo isso. E, de repente, você tem um burnout, você tem um episódio depressivo, você tem uma situação catatônica, onde isso está provocando mal dentro do seu ambiente mental e físico.